Ao longo dos anos, objetos e lugares de nossos antepassados vêm sendo descobertos, estudados e documentados. O campo da arqueologia nos deu alguns artefatos incríveis de escavações distantes em todo o mundo. Esses itens não são apenas impressionantes de se ver, eles nos ajudam a ter uma luz sobre as pessoas do passado, nossos ancestrais. São inúmeros os artefatos impressionantes que podemos apresentar a vocês, por isso separamos alguns deles neste vídeo. Pronto para conferir? Neste vídeo iremos conhecer 8 dos mais impressionantes artefatos antigos do mundo. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Termas do Califado, Espanha As Termas do Califado são um complexo balneário islâmico em Córdoba, Espanha. Elas estão situadas no centro histórico que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1994. O complexo foi construído pela primeira vez no século X sob o reinado de Al-Hakam II, e foi projetado para ser um espaço social e religioso, onde os muçulmanos podiam realizar abluções e rituais de higiene, e tê-lo também como um lugar para a socialização. A sua configuração e função foram modeladas nos balneários romanos que as precederam, e que já faziam parte da vida urbana da região há gerações. Após a queda do Califado Míada, em Córdoba, a cidade ficou sob o controle do Reino Taifa de Sevilha. Durante este período, um salão de recepção foi adicionado ao complexo de banho. Mais tarde, foi construído outra casa de banho anexa ao complexo Califado original, com uma nova sequência de salas frias para quentes. Logo após a formação dessa nova estrutura, houve a conquista cristã de Córdoba por Fernando III, e os banhos continuaram a ser utilizados pelos novos governantes cristãos. Uma bacia de água para o banho foi ainda adicionado às termas do Califado mais recentes. Depois de estarem perdidas por séculos, as termas do Califado foram finalmente escavadas e convertidas em um museu inaugurado em 2006. Número 7 Consuenheb e o Fantasma, Egito Agora vamos mudar as coisas, olhando para um antigo fantasma egípcio, história conhecida como Consuenheb e o Fantasma. É a história do protagonista Consuenheb, um sumo sacerdote, e de seu encontro com um fantasma inquieto. O começo da história está perdido, mas está implícito que um homem não identificado foi acordado por um fantasma perto de uma tumba na necrópole de Tebas. Assim, o homem foi até o sumo sacerdote de Amon, Consuenheb, e contou-lhe sobre sua aventura. Consuenheb resolve então chamar os deuses, a fim de invocar o fantasma. Quando o fantasma chega, Consuenheb pergunta seu nome, e o fantasma afirma ser Nebuzemek, filho de Ankeitman e da Senhora Tanchas. Consuenheb se oferece para reconstruir uma nova tumba e fornecer um caixão de madeira de zizaifus dourado para o fantasma, a fim de torná-lo pacífico, mas o fantasma não se convenceu das intenções do sumo sacerdote. Então Nebuzemek conta sobre sua vida passada, quando era superintendente do tesouro e oficial militar do faraó Harhotep. Quando ele morreu, recebeu um conjunto canópico, um sarcófago de alabastro e uma tumba de dez covados. No entanto, ao longo dos séculos, a tumba desabou parcialmente, permitindo assim que o vento atingisse a câmara funerária. Consuenheb diz ao fantasma que atenderá a qualquer um de seus pedidos, e se oferece para enviar dez de seus servos para fazer oferendas diárias em seu túmulo, mas o fantasma lamenta que a ideia seja inútil. Nesse ponto, o texto é interrompido e o próximo fragmento relata os esforços de três homens enviados por Consuenheb em busca de um local adequado para construir uma nova tumba para o fantasma. O que sabemos da história é fragmentário e foi reconstruído. Talvez um dia saibamos se Consuenheb conseguiu seu plano de pacificar o fantasma. Número 6 Coleção de tesouros, Bulgária Valiosos tesouros antigos são frequentemente nomeados após o local onde foram descobertos. Como é o caso com a aparência deste tesouro que foi encontrado em Lukovic, na Bulgária, em 1953? A bela coleção de artefatos prata tem cerca de 2.300 anos, que remonta à invasão do território trácio por Alexandre o Grande. Na verdade, os arqueólogos acham que é por isso que o tesouro acabou sendo enterrado. Alguém queria proteger sua coleção de tesouros do avanço das hordas de Alexandre, então eles o enterraram para mantê-lo seguro. Todos nós podemos pensar, por que eles não voltaram mais tarde para pegá-lo de volta? Bom, não sabemos dizer. O tesouro é composto por dois grupos de objetos de prata, pratos, aplicações para rédeas e vasilhas, nove frascos, três jarras e uma tigela. Em alguns dos objetos eles empregaram dourado para destacar aspectos de seu design. Temos uma impressionante representação de um cavaleiro atacando um leão com uma lança, imagens realistas nas decorações dos pratos, que variam de cabeças humanas para criaturas míticas como grifos. O tema do hipismo aparece regularmente nas peças, o que é um motivo comum da arte trácia. Uma análise especializada dos artefatos sugere que eles foram feitos por vários diferentes artesãos e artistas, por isso, provavelmente, pode-se olhar para o tesouro como as economias da vida de alguém. Número 5 Armadura de elefante, Oriente Antigo Nosso próximo conjunto de artefatos são bons exemplos de armadura de elefante. Quando dizemos armadura de elefante, não queremos dizer armadura para seres humanos feita de ossos de elefante. Muitos de nossos antepassados usam os ossos de animais para armadura, mas nunca elefantes, até onde sabemos? Em vez disso, estamos falando sobre armaduras que foram feitas para elefantes de batalha. Enviar um elefante para a guerra seria algo impensável agora, mas foi uma tática muito eficaz há milhares de anos. As forças de Alexandre o Grande, uma vez sofreram uma derrota catastrófica, quando Dário III da Pérsia enviou um exército de elefantes para lutar contra eles, no que é agora o norte do Iraque. Esta foi a primeira vez que alguém no exército de Alexandre tinha visto um elefante, e muitos deles fugiram apavorados. Levou cerca de 100 anos para as pessoas criarem táticas de campo de batalha que foram eficazes contra elefantes, então nesse ponto, tornou-se necessário protegê-los. Os indianos foram os primeiros a inventar armadura específica para seus elefantes de guerra, chegando com designs atraentes enquanto se mantinha a praticidade. O ponto focal usual da armadura foram as áreas de tecidos moles como pernas e pés. A invenção de canhões e armas eventualmente tornou os elefantes obsoletos no campo de batalha, mas exemplos sobreviventes de suas armaduras ainda podem ser encontrados em muitos museus britânicos ou indianos. Número 4 Estátua de Leão, Camboja Recentemente, trabalhadores da construção civil em Phnom Penh, no Camboja, estavam trabalhando arduamente no local de uma nova estação de bombeamento de água e tropeçaram em um antigo leão de pedra. A estátua de pedra foi encontrada enterrada profundamente e estava quebrada em dois pedaços. Quando os trabalhadores o encontraram, estavam a quase 4 metros abaixo do nível da rua. É possível que o leão esteja conectado ao templo Watifnon, pois é semelhante em design às estátuas de leão que guardam a estupa principal e o pagode do templo. Mas há um problema com essa teoria. Não parece estar faltando nenhuma estátua no templo e mesmo que estivesse, esta é muito maior. Historiadores no Camboja especularam que já houve uma outra grande estrutura religiosa ao lado do templo, mas a construção teria sido destruída há muito tempo, e a estátua do leão acabou soterrada. O templo foi construído em 1372, então é provável que o leão tenha sido feito na mesma época. Mas como é bastante difícil para os cientistas identificar a idade dos artefatos de pedra, não há como saber. Número 3. East Bay Walls, Estados Unidos. A única coisa que os arqueólogos têm certeza, quando se trata das chamadas East Bay Walls na Califórnia, Estados Unidos, é que elas não foram construídas por colonos espanhóis. Além disso, tudo é adivinhação. Arqueólogos e historiadores têm realizado escavações exploratórias e realizaram outras formas de pesquisa nas paredes, por mais de um século, mas elas permanecem um enigma. Elas foram uma enorme tarefa de construção para quem os fez. Os muros correm em seções de alguns metros a mais de meia milha de comprimento. Em alguns lugares, elas têm até um metro de altura e um metro de largura, e são construídos sem argamassa. Muitas das pedras usadas em sua construção pesam mais do que uma tonelada. Muitas delas passam por áreas de vertentes que são difíceis de alcançar. Elas não são altas o suficiente para serem classificadas como muralhas, e elas têm muitas lacunas para serem de alguma utilidade como muros de defesa. Mesmo se você ignorar as lacunas, os arqueólogos nunca identificaram uma necessidade de haver um muro defensivo neste lugar. É quase como se alguém os tivesse criado como uma brincadeira para irritar os arqueólogos. Número 2 Dama de Guardamar, Espanha A Dama de Guardamar, estátua de Lemestone, descoberta em 1987 no Museu Arqueológico Fenício, local de Cabezo Lucero e Guardamar del Segura, na Espanha. É uma notável obra de arte. Peças encontradas da escultura foram restauradas durante um período de vários meses, pelo notável especialista Vincent Bernabéu. A escultura restaurada é feita de calcário acinzentado, mais poroso, e não possui muito brilho. Ela retrata uma mulher vestindo uma túnica, com um decote redondo, uma faixa de cabeça recortada e rodetes em ambos os lados da cabeça dela, que representam rodas ocas, possivelmente metais delgados. Acima da faixa de cabeça e rodetes, ela usa um manto com detalhes esculpidos. Ela também é retratada usando uma variedade de colares feitos de diferentes materiais e formas, incluindo sete amarras e um colar de contas, sendo elas esféricas e planas. Em comparação com outras esculturas ibéricas contemporâneas, como a Dama de Baza, a Dama de Guardamar tem um estilo mais arcaico e características mais ibéricas. Como o local da descoberta foi fundado por volta de 300 a C e floresceu entre 400 e 350 a C, acredita-se que a Dama de Guardamar remonta ao período entre 400 e 370 a C. Adoraríamos saber mais sobre ela, mas ela é realmente um enigma. Quando uma equipe arteológica foi enviada em uma missão, para avaliar o impacto do patrimônio de uma futura mina de ouro no Yukon, região do Canadá, em 2011, eles não tinham ideia de que logo encontrariam ouro de um tipo diferente. Para ser específico, eles descobriram uma moeda chinesa do século XVII. Uma única moeda pode não soar como um grande negócio, mas é apenas a terceira dessas moedas já encontradas no interior do Yukon. A equipe teve que verificar a autenticidade da moeda e conduzir meses de pesquisa, antes de anunciar a descoberta ao público. Sua descoberta é marcada com caracteres chinês, indicando que foi cunhado durante o reinado do imperador Kangxi da Dinastia Qing, entre 1667 e 1671, como parte de uma série de 20 moedas. Quando colocados em uma determinada ordem, os caracteres em cada moeda formam um poema. As pessoas coletaram essas moedas como amuletos da sorte, usando-os muitas vezes em uma corrente. Curiosamente, esta moeda foi encontrada em um cenário arqueológico sem materiais históricos posteriores. Isso sugere que a moeda foi negociada na região antes da Corrida do Ouro de Klondike, via comércio costeiro das primeiras nações com europeus. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de oito dos mais impressionantes artefatos antigos do mundo. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.